Todo mundo mantém segredos. O primeiro jogo da nossa lista é ele, God of War Chains of Olympus. Jogo lançado no PSP e ele está aqui, além de ser um baita jogo do God of War, eles transitaram aquela gameplay que a gente tinha no Playstation 2, que é onde o God of War se iniciou para o PSP de um jeito muito fiel. O jogo é muito parecido com as versões do Playstation 2. Então você ter aquele jogo de Play 2 como um portátil para você levar para onde você quiser já é um feito incrível. Mas a história do Chain of Olympus também é uma história paralela que explica muitas coisas do passado do Kratos, e você fica realmente emocionado em algumas cenas. Tem uma cena lá com a filhinha dele que é um bagulho tenso, mas é isso que é a combinação, que é sempre o que é bom no God of War, por isso que essa franquia é tão popular. Uma história profunda e que te toca, e uma gameplay muito divertida, muito legal, e tudo isso num portátil. Com certeza o Chains of Olympus precisa estar aqui nessa lista. O segundo jogo da nossa lista é o God of War 2. É isso aí, a versão do Playstation 2, aí do God of War 2, onde você voa num Pegasus, cai de um Pegasus e várias outras coisas. Ele vai ser colocado aqui porque da trilogia principal ele é o mais fraquinho, né? Apesar de ter evoluído na gameplay, ter feito uma gameplay bem legal e tal, ter cenários bem bonitos e tal, mas no geral, assim, ele não inovou tanto quanto o primeiro, né? O God of War que realmente trouxe a franquia, que criou a franquia, e ele também não conseguiu trazer uma história tão legal quanto a do God of War 1, né? Tirando o início, que é fenomenal, que é o início lá de você enfrentando a estátua de Holds lá, não lembro o nome da estátua, mas aquela estátua gigante que você vai jogando por uma fase inteira, que é a estátua de perseguindo. Aquele início é fantástico, mas depois ali o jogo dá uma caída, não consegue se reestruturar tão bem e acaba perdendo nesse quesito. Então eu acho que os outros são melhores que o 2, então ele fica aqui na nossa quarta posição, mas ainda assim é um jogaço que vale a pena você jogar até hoje. God of War 2! O terceiro jogo da nossa lista é o God of War 1. Esse é óbvio que é o jogo que iniciou tudo, ele pegou tudo aquilo que a gente tinha de gameplay lá do Devil May Cry e misturou aqui com outros estilos de jogo, com uma coisa um pouco mais cinematográfica do que o próprio Devil May Cry e nos trouxe o quê? Uma gameplay mais fácil também. Não é tão complexo, é um jogo mais emburrecido, entre aspas aqui, tá galera? Não quer dizer que isso não é uma coisa ruim, é só uma coisa que faz com que o jogo fique mais popular. É só você perceber como a franquia God of War é muito mais popular que Devil May Cry. Devil May Cry ainda está aí, é um jogaço, ainda bem popular, mas a comparação eu acho que não dá. O God of War superou muito mais o Devil May Cry no caso de popularidade, cara. Então ele é um jogo muito mais popular porque ele conseguiu fazer isso. Ele pegou aquilo que funcionou muito bem no Devil May Cry, trouxe uma história legal pra caramba, né? Uma história também um pouco mais ocidental e conseguiu trazer pra gente também uma gameplay um pouco mais simples que facilitou pra maior parte do público conseguir ter uma experiência satisfatória ao jogar esse jogo. Então você se sente muito fodão jogando ali sem ter muita habilidade assim no geral, né? Enquanto um Devil May Cry, pra você ser realmente fodão, você precisa ser um pouco melhor ao jogar o jogo pra você se sentir mais habilidoso com o Dante, né? Então eu acho que esse é o grande trunfo do God of War, né? E ele com certeza, cara, revolucionou aí esse estilo de jogo aqui. Então ele merece estar aqui nessa posição em terceiro lugar. Desencontrando o jogo Leor do I see my mother Leor do I see my father Leor do they call to me Leor do they call to me Leor do they call to me O quarto jogo da nossa lista em segundo lugar é ele, God of War 2016 O jogo que reinventou o Kratos, isso é mentira galera, isso é mentira, não inventou nada A única coisa que ele reinventou foi a gameplay, porque o Kratos é o mesmo E é por isso que esse jogo é tão bom galera Eu vou ser sincero pra vocês, eu acho que a gameplay dele é inferior a gameplay do God of War 1 e do God of War 2 Mas eu acho que a revolução e o jeito que eles conseguiram realmente revolucionar Aí sim a história do Kratos e colocar esse mesmo personagem, que o personagem é o mesmo É muito bem feito esse trabalho, colocar ele em um outro cenário, em outro ambiente, com outra pegada Eles fizeram de um jeito muito, muito foda e é por isso que ele entra aqui Porque a história desse jogo é sensacional, é incrível, é um estudo de personagem muito foda Um dos mais fodas da história dos games e por isso que merece estar aqui nessa lista A gameplay é muito boa, não estou dizendo aqui que a gameplay é ruim, não é ruim É muito boa, mas eu ainda sou mais fã do estilo de gameplay antigo da franquia Então ele está aqui nessa posição, está em segundo por conta disso Porque o primeiro, vocês já sabem qual é, e eu vou falar dele daqui a pouco Mas God of War 2016 é fodão Música 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 E para terminar o nosso campeão aqui dessa lista é ele God of War 3 É óbvio que teria que ser, porque o God of War 3 consegue misturar a melhor parte dos God of Wars Né, do 1 e do 2, que é a gameplay, ele consegue trazer ela muito melhor do que a dos outros ainda E ele também consegue pegar a coisa que esse God of War novo fez aí, que revolucionou, né O God of War de 2016, que ele trouxe uma história muito profunda e tal E ele também consegue apresentar isso, o God of War 3 tem esses dois lados Não acredite quando o povo disser pra você que Ai, antes desse God of War novo aí, antes desse God of War novo aí, com o Kratos com barba comprida e tal O Kratos era um personagem fraco, bidimensional, que só tinha, só gritava, não sei o que lá É mentira! Joga os jogos e percebe as nuances, percebe o quão bem construído é o personagem do Kratos Principalmente no God of War 3, cara É fantástico, é muito da hora E ainda tem as cenas de maior violência, eu acho, da história dos games Junto com cenas, cara, que você fica embasbacado Você ir em cima lá dos colossos, né, cara E subindo neles, enquanto você tá subindo, você vai enfrentando Poseidon lá, que é a cena inicial, né, cara Mano, é fantástica aquela cena inicial Uma das melhores primeiras fases, assim, né De um jogo da história, com certeza E ele ainda consegue ir se superando quanto mais passa A luta contra os eus é sensacional e é o clímax de toda essa trilogia inicial do God of War, né Espero que agora, com o Ragnarok aí E provavelmente com mais uma sequência que vai ter depois Eles consigam chegar nesse nível mais uma vez Porque potencial tem Então vou torcer demais pra que eles consigam de novo fazer essa escalada E chegar ao nível do God of War 3 Porque, pra mim, é um jogaço Um dos melhores jogos do Playstation 3, com certeza Mas é isso aí Esse aqui foram, pra mim, os 5 melhores God of War Que a gente tem aí na história dos games Mas agora eu quero saber a opinião de vocês Discordou da minha lista? Porque essa aqui é uma lista em ordem Discordou da minha ordem? Pode botar aí também nos comentários Achou que tinha algum outro jogo aí Que poderia ter sido encaixado aqui Isso é mais difícil Porque o God of War realmente os jogos bons Sois aí que eu falei Mas se você achar que algum outro poderia ter entrado aqui nessa lista Também deixem nos comentários Que era sobre a opinião de vocês E é isso aí, tá? Não esquece aí de deixar também aquele joinha, maroto Pra ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar Todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... Boi, 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 boi Boi